Caderno Curricular Temático, Educação Básica, Ações Educacionais em Movimento, Espaços e Tempos na Educação das Crianças, Volume 1, Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Educação, Departamento Pedagógico, Assessoria de Currículo. Ano 2014. Capítulo 2. Espaços e Tempos Ressignificados. O Cotidiano da Educação Infantil. Itiel raramente brincava com outras crianças. Geralmente ficava próximo à professora. Um dia ele se envolveu numa brincadeira por um tempo bem longo. E quando se deparou com a professora, exclamou. Sabe que eu esqueci de você. 2.1. Introduzindo nossas reflexões. Neste capítulo, trazemos relatos de vivências realizadas em diferentes unidades de educação infantil da Rede Municipal de Campinas. São narrativas que incorporam a singularidade de cada autor, ao olhar para seu próprio trabalho e para o de outros, a partir das concepções apontadas no projeto pedagógico de sua unidade educacional. Na reflexão dos autores, a respeito das vivências por eles relatadas, são apresentadas suas indagações e seus pontos de vista, bem como a busca por ações pedagógicas que considerem, além das crianças, também educadores e famílias como protagonistas enredados na ação educacional. Vale esclarecer que, em concordância com os objetivos e princípios já expostos anteriormente, na introdução da parte 1 deste caderno, as vivências apresentadas a seguir não se propõem, simplesmente, como modelos a ser seguidos, o que resultaria numa atitude incoerente com a perspectiva curricular não prescritiva proposta para a educação infantil. Trazermos estes relatos aqui tem como intuito identificarmos possibilidades e ações pedagógicas já existentes no cotidiano da rede municipal, para, refletindo com sobre elas, buscarmos potencializar a discussão curricular sobre espaços e tempos. Esperamos, desta forma, avançar mais um passo em torno do desenvolvimento destes temas neste caderno curricular temático, ao projetarmos os efeitos da teoria discutida no capítulo 1 sobre as propostas pedagógicas relatadas. Na abordagem realizada em cada relato, em nossa análise, consideramos os objetivos e os princípios propostos no capítulo 1. Buscamos, com eles, dar destaque aos lugares da interação e aos pensamentos e fazeres das crianças e dos profissionais, ao tecer considerações sobre a organização das propostas pedagógicas em relação ao tempo e ao espaço, objeto de reflexão neste caderno. No diálogo com as reflexões dos autores destes relatos, sobre o planejar, o pensar e o fazer com as crianças, destacamos o replanejamento, mobilizado pelas ressignificações dos espaços e tempos, que se revelam nas interações entre os envolvidos e destes com as instituições sociais, escola, família e outras que possibilitam construir a organização das propostas pedagógicas. Nessa perspectiva, enfatizamos o papel da escuta e da observação dos incluídos nas interações, em especial das crianças, e à medida que apresentamos os relatos, apontamos para espaços e tempos fluidos, voláteis e mutáveis, transformados durante as vivências e as experiências entre sujeitos e instituições. Adiantamos aos leitores deste caderno curricular temático a organização de nossa apresentação. Em primeiro lugar, trazemos a exposição do relato reflexivo dos autores, orientador pedagógico, diretor, agente de educação infantil, professor, educadores, que participaram da vivência relatada. Em seguida, a cada relato, fazemos uma discussão, a qual denominamos um olhar sobre o relato, em que destacamos, na especificidade de cada um deles, outros sentidos relacionados às reflexões empreendidas neste caderno, em especial na parte 1. Na análise realizada sobre cada relato, espaços e tempos vão sendo ressignificados a partir da dimensão de espaços físicos e tempos cronologicamente estabelecidos. Na consideração desses novos espaços e tempos, que se configuram no movimento simbólico desencadeado pelas recriações possibilitadas nas e pelas vivências e experiências, destacamos uma outra dimensão, na qual tempos e espaços se ressignificam e são, assim, qualificados como fluidos voláteis e mutáveis. Certamente, não conseguiremos esgotar as possibilidades de reflexão que cada um dos relatos possibilita, e esses poderão ser retomados nos momentos formativos que ocorrem nas unidades educacionais. Valorizamos, contudo, esses registros pelo que eles representam, a dedicação dos educadores em interação com as crianças em sua ação pedagógica. Seus registros, aqui compartilhados, revelam a busca de melhorias na qualidade da educação infantil. Vale ressaltar que as imagens que compõem cada relato foram disponibilizadas por seus autores e são partes integrantes do acervo fotográfico das unidades educacionais em que aconteceram as vivências socializadas. 2.2 Espaços e tempos ressignificados Os relatos 2.2.1 Espaço externo Lugar de brincadeiras para todas as crianças Sáloa Domingos Guimarães Orientadora Pedagógica Tatiane Rubim Rodrigues Cuesta Professora Nome da unidade educacional Sei Professora Termo Tisaraújo Machado Agrupamento 11 turmas de agrupamento 3 e 3 turmas de agrupamento 2 parcial Número de crianças Estimativa de 352 crianças Número de adultos 18 adultos Pois em 4 agrupamentos contamos com educador de apoio para as crianças com deficiência Este é o tema do PP Relação Artes visuais, educação especial e currículo vivido Objetivo da proposta narrada Promover a ampliação de repertório dos materiais e dos espaços externos Desde 2011 As professoras e educadoras da nossa unidade educacional têm procurado olhar e discutir espaços e materiais Procurando outras possibilidades de transvê-los Como diz Manuel de Barros O olho vê, a memória revê, a imaginação transvê É preciso transver o mundo O processo de reflexão sobre a dimensão, espaços e materiais Adquiriu potência quando a equipe de avaliação institucional Utilizou os indicadores de qualidade da educação infantil Para avaliar esse aspecto da escola A partir de então, surgiu a necessidade de planejarmos ações concretas de enfrentamento das dificuldades Documento que fala sobre os indicadores de qualidade da educação infantil É do Ministério da Educação, Brasil Secretaria de Educação Básica Indicadores de Qualidade na Educação Infantil Brasília, 2009 Uma dessas ações dizia a respeito à formação das professoras De modo que pudéssemos olhar com imaginação os espaços externos e as materialidades Assim, procuramos alargar nosso olhar e nossa imaginação Para vermos esse espaço-tempo e espaço-ambiente Com possibilidades de promovermos diferentes experiências corporais De relacionamento e de ocupação Neste relato, contaremos as transformações efêmeras no espaço externo Criadas a partir do uso de materialidades aptas a sofrerem transformações pelo corpo infantil Vale ressaltar que o ponto de vista deste relato É de quem está potencializando reflexões sobre essa temática no âmbito da escola É um olhar de dentro Quando pensamos junto com as professoras E ao mesmo tempo de fora Quando observamos as brincadeiras acontecerem Assistimos aos vídeos Observamos as fotografias E lemos os registros das propostas em ação Os conteúdos dessas narrativas Fazem parte do programa de formação continuada da escola Desenvolvido em 2013 No qual dois projetos problematizaram as propostas educativas Que aconteciam no espaço externo Um deles coordenado pela orientadora pedagógica Com foco na tematização das práticas O outro coordenado pela professora de educação especial Chamado A tecnologia assistiva no ambiente escolar Semanalmente Semanalmente Reunimos para discutir os projetos da unidade Com o objetivo de afinarmos olhares Entre o projeto pedagógico e a inclusão das crianças com deficiência na escola Este texto então foi produzido a partir de dois relatos Que elaboramos sobre as práticas pedagógicas Embora elaborados individualmente Eles dialogam porque nós Profissionais envolvidos nas experiências Estávamos na mesma escola E coordenávamos modalidades de formação Baseadas em princípios comuns Que compõem o programa de formação da unidade educacional Porém Escolhemos manter a escrita na primeira pessoa do singular Quando cada uma de nós fala Especialmente da experiência que coordenou A introdução e a conclusão Foram produzidas a quatro mãos E nestas partes Adotamos a escrita na primeira pessoa do plural Espaço externo Corpos e tecidos Em 2013, iniciou-se na escola Junto com um coletivo de professoras Um grupo de trabalho de tematização Das práticas pedagógicas realizadas na unidade O foco principal foi o de problematizar a gestão Dos espaços ambientes Dos materiais e dos espaços-tempos Das práticas Que aconteciam no lugar que costumava nomear parque No exercício de olhar Fizemos muitas perguntas Quais espaços da escola são ocupados pelas crianças? Em qual deles as crianças permanecem por mais tempo? Como e quando os preparamos? Como apresentamos os espaços para as crianças? O que consideramos ao planejar a estruturação espacial? Os espaços têm proporcionado variedade e continuidade das brincadeiras? Quais formas de interações potencializamos nesses espaços? Como conduzimos, organizamos os coletivos de crianças? Iniciamos um movimento de rever o espaço externo Olhávamos para ele apenas como parque Estruturado com brinquedos tradicionais Balances, corregador, trepa-trepa Gira-gira, casinha do Tarzan E o tanque de areia Indagávamos Apesar de as crianças gostarem muito desses brinquedos É possível enriquecermos e ampliarmos suas experiências? É possível criarmos ambientes efêmeros Nesse espaço físico chamado parque Muitas vezes rígido e opressivo pela configuração espacial? A resposta surge da possibilidade de experimentarmos o uso de outras materialidades Com características opostas à rigidez dos brinquedos de parque Como o tecido Tecidos e corpos Pensei que essa combinação poderia prover para as crianças e para as adultas Experiências de entrega, de corpo a corpo De cair, de tropeçar, de se esbaldar De enfrentar as resistências dos corpos Na relação com a materialidade De expressões e manifestações culturais Essa combinação Tecidos e corpos Mobilizou-nos Professoras e orientadora pedagógica A planejarmos possibilidades de trabalho com as crianças Procuramos ampliar nosso repertório E fomos buscar livre inspiração nos trabalhos dos artistas brasileiros Ligia Clark Ligia Pepe E principalmente Hélio Oiticica E sua ideia de parangolés As crianças Junto com as educadoras Exploraram variados movimentos e sensações auditivas Táteis, visuais, olfativas E tantas outras Envolveram-se livremente nos tecidos Arrastaram-se e deslizaram neles Deitaram-se sobre eles Etc Experimentaram movimentos Criaram vestimentas Esconderam-se Mostraram-se Criaram casas e cabanas Transformaram emoção em movimento E movimento em emoção No espaço externo As crianças experimentaram Transver o parque Recriando o espaço E vivenciando outras sensações corporais O planejamento é ressignificado Pelas profissionais e pelas crianças Quando juntas Brincam E exploram Possibilidades não vislumbradas no planejamento Observei Por meio dos registros de vídeos Momentos da professora compartilhando com as crianças Um universo prazeroso e divertido Na reconstrução de sua dimensão brincalhona de ser Pré-requisito da profissão docente As improvisações das crianças e das professoras Transformaram as materialidades Alguns tecidos mudaram de tamanho Passando a ter outras larguras e outros comprimentos Ainda assim As crianças recriavam novas brincadeiras Por meio da contemplação Da invenção de movimentos E da exploração dessas materialidades Aos olhos das adultas Professoras e educadoras Que não participaram deste planejamento As professoras não sabiam ensinar as crianças a brincar Faltava mais controle Elas consideraram que os tecidos ficaram danificados De outro ponto de vista As crianças e as professoras exercitaram a curiosidade A imaginação e o inusitado Experimentando outras formas de criação de movimentos E de enfrentamento da materialidade dos tecidos A educação especial E o olhar sobre o brincar da criança Com mobilidade reduzida Em nossa escola temos crianças que desejam brincar Mas são impedidas pelas limitações físicas de seus corpos De correr, subir no escorregador, na balança, nas árvores Sempre me incomodou muito O fato de as crianças estarem incluídas na escola Mas excluídas de muitas vivências que as demais crianças experimentam Elas são incluídas como meras espectadoras de outras infâncias Instiguei o grupo da tecnologia assistiva A pensar na importância do brincar Em especial para as crianças com deficiência física Selecionei algumas pesquisas realizadas pela Universidade Federal de Santa Maria Que abordam os prejuízos que as crianças podem ter Ao serem privadas das interações envolvidas com o brincar Provoquei o grupo a avaliar a ação das crianças no espaço externo No chamado parque O que significa o parque para essas crianças? Como podemos potencializar esse espaço com o uso das cadeiras de rodas De maneira mais imediata Sem reformas demoradas? Muitas ideias surgiram E todas tinham o objetivo de integrar esses pequenos A um ambiente lúdico Ao mesmo tempo em que se proporcionassem experiências Que enriquecessem as interações das demais crianças com eles Para as crianças que têm dificuldade no controle motor Oferecemos os materiais em suportes penduráveis Como móviles Que foram fixados nos objetos E elementos já existentes no parque Como as árvores que ficam em volta da casinha encantada Ou ainda sobre o trepa-trepa Ou escada inversa A nossa preocupação foi manter a diversão na altura da cadeira de rodas E dispor as materialidades presas em elásticos ou barbantes De modo a oferecer condição estável Para que o acesso ocorresse de maneira simples Evitando a queda dos objetos no chão Em todas as propostas apresentadas pelas professoras Além da preocupação com o lúdico e com as interações Havia também a necessidade de explorar os estímulos Aos diferentes sentidos Assim como propiciar a livre manipulação Ou seja, que as crianças sentissem o desejo de tocar E interagir com seus próprios movimentos Oferecemos diferentes tipos de móviles Com brinquedos fixados em um varal de elásticos Podendo ser puxados com qualquer força Tampinhas de garrafas com e sem coloração Que produziam diferentes sons e movimentos Uma corda comprida que suportava caixas coloridas Cheias de materiais misteriosos Para serem desvendados pelas crianças Um mensageiro dos ventos Que produzia sons intrigantes de toquinhos de bambus E um corredor de sensações Onde todas as crianças e suas cadeiras Podiam passar e se deliciar com diferentes tecidos Dispostos em tiras de diferentes cores e texturas Orientei as professoras a apresentarem as atividades Para todas as crianças em pequenos grupos Deixando-lhes disponível Uma cadeira de rodas infantil Que não estava sendo usada na unidade Houve grande interesse das crianças Em andar nela E passar pelos diferentes brinquedos oferecidos Até uma professora experimentou A sensação de ser conduzida Os demais pequenos foram estimulados A explorar os brinquedos Junto com as crianças com deficiência O parque ganhou nova vida Nova dimensão As próprias professoras que confeccionaram os brinquedos Surpreenderam-se com as possibilidades de criação Que potencializaram o trabalho com todo o agrupamento O espaço do parque não foi mais o mesmo Para aquelas crianças Que antes somente observavam as outras brincando Elas tornaram-se protagonistas De um novo momento De uma nova transformação Dificilmente esse grupo aceitará Que crianças com ou sem deficiência Deixem de desfrutar as delícias E os prazeres do brincar Conseguimos assim Contaminar as demais educadoras Que passaram também a valorizar As infâncias Planejando o uso dos espaços E das materialidades Propiciando a elas E a todas as crianças Variadas experiências corporais O espaço externo deixou de ser apenas um parque Ressignificado pelos profissionais e pelas crianças Passou a ser um lugar de criações efêmeras Sensíveis e criativas Todas essas experiências nos provocam a continuar Revelam-nos um caminho de experimentações De assumir os riscos Da valorização dos imprevistos E da improvisação como ato criativo De crianças e professoras Um olhar sobre o relato de Sáloa e Tatiane A partir do relato acima Começamos por destacar a importância Do movimento de avaliação Dos trabalhos pedagógicos Realizados E seus efeitos Na ação formativa Empreendida na unidade educacional Essa avaliação está na base Do replanejamento Das ações desenvolvidas E é mobilizada pela observação E escuta das crianças E marcada pelas escolhas resultantes Da interpretação Sobre as ações educacionais Pelos profissionais Nesse movimento articulado Individual e coletivamente As dimensões tempo e espaço Ganharam relevo no momento Em que os educadores sentiram A necessidade de planejar Conforme relatam Ações concretas De enfrentamento Das dificuldades Vivenciadas na unidade educacional Foi considerado Nos planejamentos Da ação narrada anteriormente Aquilo que se compreendeu Ser necessário replanejar A partir da avaliação Dos espaços externos Mais especificamente do parque Com o intuito de promover Diferentes experiências corporais De relacionamento E de ocupação Com esse fim Envolveram O uso de materialidades Aptas a sofrerem Transformações Pelo corpo infantil E também pelos corpos Dos adultos educadores Ao experimentar Outros materiais Distintos daqueles Já presentes No espaço escolhido Foram mobilizadas Novas experiências corporais Entre crianças E profissionais Na avaliação Para replanejamento Dos usos Do tempo E do espaço Da unidade educacional A observação Das brincadeiras E os registros Por narrativas escritas Vídeos E fotografias Das ações Das ações desenvolvidas Isso as duas formadoras A orientadora pedagógica Sáloa E a professora De educação especial Tatiane E os documentos Resultantes Serviam Como material De formação E de replanejamento Do trabalho pedagógico Nas reuniões coletivas Os educadores Os educadores Pretendiam Assim Como coletivo Problematizar A gestão Dos espaços Ambientes Dos materiais E dos espaços Tempos Das práticas Que aconteciam No parque E planejar Outras possibilidades Para aquele espaço Transformando-o E revendo-o Como espaço educativo O espaço do parque Era organizado Com os brinquedos Esperados Para ele Balança Escorregador Trepa-trepa Gira-gira Casinha do Tarzan E o tanque de areia E a ação Pretendida Conduzia O uso De outros materiais No caso Os tecidos E os copos Escolhidos Com base Na observação Feita Mediante Os objetivos Traçados Junto com as crianças Os educadores Exploravam Movimentos Sensações E formas Que envolviam Os tecidos Recriando o espaço E vivenciando Outras sensações Corporais Possibilitando assim Novas criações Como indicam As educadoras O planejamento É ressignificado Pelos profissionais E pelas crianças Quando juntos Brincam E exploram Possibilidades Não vislumbradas Antes Naquele espaço Numa Interação E interação Dialética Que permite Movimentos Recreativos E por conseguinte A reorganização De saberes A partir Das novas Materialidades Dispostas No parque Um outro Tempo E um outro Espaço Emergem Tempo e espaço Forjados Nas brincadeiras Nas quais Crianças e adultos Brincam juntos Interagindo Com os materiais Disponibilizando-se Disponibilizando-se Um na relação Com o outro Em suas singularidades E compartilhando Saberes A organização Dos espaços Integra A ação Dos educadores Chamamos a atenção Nesse relato Para o envolvimento Dos profissionais Na busca Por materialidades Diversas E pela transformação Daqueles mesmos Espaços De todos os dias Para além de pensarem A organização Do espaço De uma turma Específica Os educadores Organizaram Coletivamente O espaço Do parque Priorizando O envolvimento De profissionais Monitores Professores Professores De educação Especial Gestores Profissionais Da limpeza E crianças Compartilhando As vivências No brincar Brincando Todos juntos Deixavam-se Capturar Por novas Experiências A organização Desses espaços Permanece Até o movimento De criação E recriação Gerar novas Possibilidades Destacamos ainda O fato De adultos E crianças Brincarem juntos Explorando Novas maneiras De interação Social O parque Como um dos Espaços-tempos Da instituição Que acolhe A interação Entre crianças E adultos Foi se constituindo Como espaço-tempo De recriação De experiências Inéditas E constituição De novos saberes E é considerando-os Assim Que há planejamento E envolvimento Dos educadores Nas interações Nele Mobilizadas Com eles Com eles Atuando Com as crianças Nas brincadeiras Nesses espaços E tempos Que envolvem Crianças E profissionais Constituídos Nas brincadeiras Em que evoluem Materialidades Transformadas Pode ser dito De um certo Ponto de vista Que os materiais Utilizados São danificados Pelo uso Todavia Refletem As autoras De outro ponto De vista Podendo reconhecer Que as crianças Exercitaram a curiosidade A imaginação E o inusitado Experimentando Outras formas De criação De movimentos E de enfrentamento Da materialidade Dos tecidos E é isso Que conta Em outras palavras A suposta Danificação Dos materiais Pelo uso Perde o sentido Diante das experiências Por eles Oportunizadas Outro ponto De destaque No relato Apresentado É relativo Ao trabalho Pedagógico Em que se incluem De fato As crianças Com deficiências Nas interações Cotidianas Nesse espaço O tempo O parque Da escola A atenção Ao fato De essas crianças Estarem incluídas Na escola Sem a elas Serem possibilitadas Novas experiências Por estarem Situadas Como meros Espectadoras De outras Infâncias Conduz Ao replanejamento Dos espaços Do parque A discussão Nos momentos Formativos Sobre a importância Do brincar Na infância E sobre os usos Dos espaços externos Por todas As crianças Além de buscar Soluções Para esses espaços Bem como Para os problemas Neles Verificados Resultou Na potencialização Dos espaços externos Do parque Para atender A inclusão Das crianças Com deficiência Sem que isso Dependesse De reformas Demoradas Muitas ideias Muitas ideias surgiram E todas Tinham o objetivo De integrar Esses pequenos Ao ambiente Lúdico Ao mesmo tempo Em que se proporcionassem Experiências Que enriquecessem A interação Das demais Crianças Com eles Uma vez Transformado O parque Com ações Estruturadas Pelo brincar Diferentes Materialidades Foram Ressignificadas Em sua composição Consequentemente Novas vivências Aconteceram Possibilitando Novas experiências E constituição De novos saberes Inclusive Entre as crianças Com deficiências Diversos tipos De materiais Foram utilizados Na elaboração Dos brinquedos Os móveis Por exemplo Foram feitos De materiais Como tampinhas De garrafa Tiras de tecido Toquinhos De bambus Pendurados De modo A favorecer A acessibilidade De todos Em varais Elásticos E fixados Nos elementos Já existentes No parque Como as árvores E que podiam Ser puxados Com qualquer força Organizando Espaços De sensações Neles E com eles Crianças E profissionais Podiam interagir Brincando Com diferentes Materiais Cores Texturas E sons Possibilitando Desencadear Pelas criações E recriações Que emergiam Novos tempos E espaços Simbolicamente Constituídos No e pelo Brincar Nesse relato Conforme se pode notar Princípios Da inclusão Se materializaram Nos planejamentos E nas ações Numa perspectiva De superar As dificuldades Com o replanejamento Com o replanejamento Dos espaços físicos A partir da observação Das crianças Em interação Verificamos A valorização Das infâncias Em suas diferenças E singularidades Contempladas No replanejamento No qual Foram assumidos Os imprevistos No ato Criativo Do fazer Da professora E também Das crianças Tal proposta Revela-nos Que se oferecermos Aberturas E possibilitarmos Mobilizar Novas significações Na organização Dos espaços E tempos Cotidianos Considerando-as No planejamento Poderemos Superar Os limites Impostos Pelos espaços Físicos E tempos Cronologicamente Marcados Na unidade Educacional Nessas vivências Afirmam Os atores O espaço Externo Deixou De ser Apenas Um parque Ressignificado Pelos profissionais E pelas crianças Passou a ser Um lugar De criações Efêmeras E criativas Regido Por novos Tempos Com novas Dimensões Configuradas Pelo brincar Novos espaços Também Se recriam Nessas dimensões Do funcionamento Simbólico Reveladores Da singularidade Dos envolvidos Individual E coletivamente São espaços Tempos Da experiência Constituídos Simbolicamente No e pelo Envolvimento De crianças E educadores Em ações Pedagógicas Criadoras A ressignificação De espaços E tempos Cotidianos De maneira Propiciar A inclusão Das crianças Considerando Suas singularidades No planejamento De espaços E tempos Na unidade Educacional Também É apresentada No relato A seguir Nele O específico Ganha Destaque Na figura Dos bebês Destaque 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 Oh Destaque